Música 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 Ó o carrão aí Música Música Ô Maria, daqui parece que o carro tava batido Música Música Tô idosa, meu amor Música Eu tô vindo daqui, Maria Música 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 Dá o grau para mais de aí, está hoje aí Música Música Que divino Coração tá gelado Com a mão dada na minha É novo? Toma a cara, hein? Toma Cara, é feio Sai pra lá, cara de mocego Ah, rapaz, aqui é piloto de fuga Fala, Vi Dá o joinha pro vídeo Vai, faz aquilo E vem o mar de cada vez E então galera, esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Gostou, deixa o like aí Vamos se inscrever no canal O canal tá aqui Então galera, tem uma meta pra vocês aqui Se até o final de fevereiro bater sem inscrito, galera Então galera, se bater sem inscrito até o final de fevereiro A gente vai beber refrigerante Trollage Trollage E não tem que beber refrigerante rapidão mesmo Não pode parar Se não der pra trollar, nós sortemos a camisa Eu vou comprar o refri Ah, você já falou no vídeo, você vai comprar o refri Tá gravado aqui, tô ligado Eu não vou sortear uma camisa aí, galera Autografado pelo meu senhor Tava pausando, não Porque ele falou do futuro, ele falou o quê? Que pagou o Guaraná Guaraná é D mesmo, fez isso mesmo Quima Solta o vídeo Tá bom, nós vamos comprar o Guaraná que mais quima, galera Pepe? Não Fanta, laranja Eu sou o primeiro Então, o futuro falou que vai ser o último bebê Tiozinho falou que vai ser o primeiro Então eu vou ser depois do Tiozinho Então galera, só o vídeo Até a próxima Valeu E então galera, esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado, galera Gostou, deixa o like aí Vamos se inscrever no canal O canal tá aqui Então galera, eu tenho uma meta pra vocês aqui Se até o final de fevereiro bater, sai inscrito, galera Então galera, se bater, sai inscrito até o final de fevereiro A gente vai beber refrigerante Trollage Trollage O futuro falou que pagou o Guaraná O Guaraná é D mesmo, fez isso mesmo Meu Queima Solta o vídeo Tá bom, nós vamos comprar o Guaraná que mais quima, galera Pepe? Não Fanta, laranja É O que lá que... Sou o primeiro Então, o futuro falou que vai ser o último bebê Tiozinho falou que vai ser o primeiro Então eu vou ser depois do Tiozinho Então galera, esse foi o vídeo Até a próxima Valeu